sorria você está na Bahia brincadeira na verdade você está na minha casa mesmo porém eu estou indo para a Bahia pera aí deixa eu botar essas malas em algum lugar dois mil anos depois hoje estou indo fazer mais uma viagem dessa vez eu vou para a Bahia meu Deus estou muito empolgada vai ter vlog aqui no canal e eu resolvi fazer esse vídeo para você que sonha em viajar né conhecer lugares novos e diferentes e não sabe como se planejar afinal de contas viajar não é uma coisa barata né pode se tornar uma coisa acessível mas não é uma coisa baratinha do tipo amanhã eu vou ali em Paris a não ser que você possa né não é o meu caso já tirei minhas conclusões aqui o negócio tá puxado do meu lado comenta aqui se é o seu talvez você curtir e se inscrever pode ser o meu um dia dia eu juro que eu te levo curte que eu te levo para Paris é isso achei muito legal trazer esse tipo de conteúdo para vocês porque eu viajo 10 de gente do céu derrubar alguma coisa que vocês escutaram eu não sou tipo aquela pessoa que nasceu viajada né porque a situação quando eu era mais nova era um pouco difícil mas eu comecei a viajar com eu tento não lembrar não lembro gente 2015 16 17 18 19 20 21 22 sete anos atrás 29 26 25 24 22 21 20 minha primeira viagem foi com 20 anos viagem assim né por minha conta independência e tudo mais e foi para Paris na verdade foi para a Europa em modo geral fiz uma Eurotrip e na época eu tinha pouquíssima grana e eu já conseguia viajar e no decorrer desses anos eu fiz várias viagens legais por aí se você é uma pessoa que é viciada em viagem pode pegar aqui na minha mão compartilhamos do mesmo visto tá enfim e aí as pessoas eu tô me achando tão bonita porque eu tô bronzeada né olha que eu nem cheguei na Bahia ainda na verdade cheguei tô postando em tempo real no meu Instagram entra lá as pessoas têm muito esse sonho de viajar e não sabem o certo o que fazer vou compartilhar de forma muito rápida e muito prática as minhas dicas existem muitas coisas que as pessoas falam que na prática não não funciona tanto assim é o famoso barato que sai caro mas a forma que eu faço funciona super primeiro você precisa entender qual é o seu perfil de viajante né você é uma pessoa que curte mais passeios curte museu curte conhecer restaurantes né ou você é uma pessoa que quer ir pra conhecer tudo que tiver de turismo e tal tudo vai depender por exemplo eu quando tinha meus vinte e poucos anos eu tinha um perfil de viajante hoje eu tenho outro por quê porque eu amadureci então hoje eu não gosto de ir para um lugar para passar perrengue tipo assim ai igual nós fomos pra Jericoacoara né eu e Marcos ai eu vou pra Jericoacoara ai eu vou passar perrengue eu vou levar um monte de miojo e eu vou ficar seis dias comendo miojo mas eu estou em Jericoacoara eu não tenho esse perfil mais eu já tive e tá tudo certo na minha época de universitária eu era bem isso assim quando eu fui para Paris eu fiquei comendo baguete do primeiro até último dia tá e beleza foi top eu estava lá curti a viagem mas hoje eu não tenho mais esse perfil então eu sei o tipo de viajante que eu sou uma viagem muito muito budget tipo assim muito muito basicona não vai me satisfazer porque eu quero descansar o trabalho igual e aí eu sinto que eu me divirto mais assim quando eu tenho mais conforto quando eu consigo conhecer restaurantes então entenda aí qual é o seu perfil tudo começa pra mim né pelo menos pelo sonho assim e eu me permito muito sonhar com o lugar que eu quero conhecer quando eu era adolescente eu sonhava em conhecer a torre Eiffel e eu conheci logo na sequência porque eu me planejei então eu tenho uma pergunta pra você qual é o sonho assim o seu sonho de lugar comenta aqui embaixo pra gente conversar quem sabe a pessoa que tá assistindo esse vídeo já foi pode dar algumas dicas ou até mesmo eu vou te responder com dicas se eu já tiver ido então qual é o seu sonho a eu quero conhecer esse lugar pá vamos colocar vamos colocar um lugar diferente deixa eu pensar em um lugar diferente Barcelona né Espanha Barcelona uma pessoa só em conhecer Barcelona outra pessoa só em conhecer o Nordeste tá Jericoacoara uma pessoa só em conhecer Jericoacoara Jericoacoara é bom que eu vou saber dar exemplos então nós temos é Barcelona nós temos Jericoacoara beleza então esse é o lugar dos sonhos a primeira coisa que você precisa fazer é colocar uma meta de data que você quer conhecer esse lugar não importa quanto você tem no bolso hoje você vai colocar uma meta né é óbvio que tem que ser uma meta aplausível não dá pra ser tipo amanhã né a não ser que você seja sei lá muito melhor nada você pode me chamar que a gente vai juntas colocou a data né então eu quero ir pra Barcelona em março de dois mil e vinte e um nós estamos dois mil e vinte e um ou dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e dois bulguei então eu quero ir pra Jericoacoara em setembro de dois mil e vinte e dois esse ano ainda conta quantos meses você tem até lá beleza guarda esse número pra você daí você vai dar uma pesquisada você pode dar um Google ou enfim perguntar pessoas conhecidas que seja no quantas pessoas costumam gastar por dia nesse lugar tá um exemplo quanto se gasta em média por dia em Barcelona um turista tem vários blogs que tem isso gente eu sempre faço isso sempre e aí você vai ver quanto você precisa ter em média a você precisa juntar em média é 800 euros para ter uma viagem confortável beleza aí você já sabe mais ou menos quanto em real e aí você precisa dar uma calculada né enquanto você vai precisar para voo e pra hospedagem e aí você vai ter mais ou menos uma média de quanto você precisa juntar para essa tripe acontecer quando você tiver essa média você divide pelo número de meses que faltam até o dia da viagem que aí você vai saber exatamente quanto juntar mês a mês para que quando chegue a data da viagem passando um carro aqui embaixo sinistro para que quando chegue a data da viagem você já esteja né com a viagem paga assim você não se endivida não se aperta é claro que você pode passar no cartão que você quiser mas você vai ter grana ali você sabe que vai por exemplo eu e Marcos vamos fazer uma viagem dia 21 de novembro de 2022 esse ano e a gente já começou a juntar dinheiro não compramos nada ainda mas já começamos a juntar dinheiro nós estamos juntando 600 reais por mês para quando chegar lá a viagem tá paga pegou essa dica essa dica é muito top agora tem um lance se você já sabe a data que você vai compre a passagem né o voo caso seja uma viagem de avião provavelmente o quanto antes você puder o quanto antes você puder e feche a hospedagem o quanto antes você puder também quanto mais perto vai chegando a viagem mais caro fica principalmente se você quiser um hotel específico se você quiser mais conforto quanto antes você comprar melhor a tarifa melhor o preço mitos da vida antigamente eu pensava assim se eu fizer por minha conta vai sair muito mais barato né eu olho lá sky scanner nossa olhar os melhores preços isso antes antes de todo esse rolê que a gente ficou dois anos aí mascarado acontecer hoje todas as minhas viagens viagem são fechadas com agências a agência certa tá não é qualquer agência que você joga aí no Google e pá aparece você já compra sabe a agência que de fato de uma assistência porque nesse período pandémico vou cancela vou muda fecha fronteira abre fronteira precisa de não sei o que de passaporte vacinal precisa de um monte de coisa que se você tiver sozinho ou se você tiver uma agência ruim cara você vai ter uma dor de cabeça assim do século é sério do século tá muito difícil tudo sair como planejadinho quando você tem uma agência por trás você tá tipo assim resguardado cara porque a agência vai fazer a parte burocrática e de dor de cabeça para você é muito muito bom lei que agência que você indica eu indico a for life trips eu vou colocar no primeiro comentário fixado pode mandar mensagem pode falar que é seguidor da letícia secato tá pra você conseguir desconto pode cobrar que eu assino em baixa na for life é muito legal é muito especial porque além de você conseguir os melhores preços você também pode conseguir pacotes tá que pacotes são esses às vezes são pacotes que cara igual eu ia pra São Paulo foi que dia 16 não 18 de janeiro eu ia pra São Paulo 18 de janeiro aí eu fui na for life mandei um whats e falei assim ai vou tem uma viagem pra São Paulo a trabalho vou ficar do dia tal dia tal cara a hospedagem ficou praticamente zero tipo assim comprou o voo a hospedagem ficou muito muito barata e aí o que que aconteceu eu positivei e não pude viajar eu não tive nenhuma dor de cabeça a única coisa que eu tive que fazer foi mandar o meu negócio do meu exame e ponto então assim zero dor de cabeça tudo certo entendeu então assim é muito bom e aí você consegue pacote promocional você consegue hospedagem mais barata você consegue voo mais barato e você consegue assistência e dicas que aí vem o pulo do gato então você já sabe a data que você vai né se você vai sozinho se você vai com alguém não sei nunca dependendo de pessoas não tá porque eu bem viajo sozinho só pra poder conhecer os lugares porque às vezes você fica dependendo de pessoas e nunca viaja alguém tem horas nessa casa alexa que horas são 15h34 aí na for life trips você tem todo esse todo esse cuidado por parte deles pulo do gato quando você vai pra um lugar não necessariamente tudo que você lê no google é o que realmente acontece né tudo depende do seu perfil então quando você tá com uma agência legal tipo for life você tem todos os pré conhecimentos sobre o lugar então às vezes você vai pra um lugar por exemplo você quer ir pra Jericoacoara em setembro você já tem contato do bugueiro você já sabe os melhores passeios você já sabe a época de chuva que lá não presta você já sabe a época de alta temporada que tá tudo caro você sabe a época mediana então você tem tipo assim você tá resguardado na sua viagem além de preço porque às vezes o barato sai caro tá tipo você compra uma parada muito baratinha uma promo muito baratinha e aí qualquer coisa que acontecer você nunca mais vê o seu dinheiro de volta inclusive eu cometi um erro desse tá quando tava tudo fechado em uma promo falei vou comprei pá você recebeu dinheiro não nem eu não faça como eu fiz no passado vai nessa dica aqui que agora eu aprendi que é da for life e aí basicamente isso você tem planejamento você tem reserva de dinheiro que você tá juntando seu dinheirinho você tem uma boa agência inclusive na agência você consegue parcelar em setecentas mil vezes mas junte o seu dinheiro mesmo assim pra você não se endividar você tem todo o apoio do que fazer quantos dias ficar assim você não perde tempo você não perde passeio você não perde dicas porque quando a gente chega num lugar novo a gente parece uma criança gente sério a gente parece uma criança então tem lugar que você tem que já tem que saber os macetes senão você gasta muito tem lugar que você tem que saber os horários do passeio senão você chega num lugar de maré alta você não tem passeio então é assim que eu me programo pra viajar é dessa forma que eu junto dinheiro juntando mês a mês me planejando de antecedência com antecedência e é com a agência que eu faço as minhas viagens sim aprendi essa lição no período pandémico me conta aqui se minhas dicas foram boas pra vocês e qual é a sua próxima viagem que eu tô partindo agora ó pra Bahia tem algum baiano aqui? tem algum baiano aqui nesse vídeo? tô chegando hein só entrar lá no meu instagram quem sabe a gente se esbarra por aí tô mostrando por lá se inscreve curte comenta beijo vou ali comer um acarajé tchau gente segue a forlives aqui é muito boa tchau 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 tchau